Vou te matar, você diz que não tem jeito não Mas Deus te diz que tudo é possível Boa aleluia, boa aleluia Você diz eu não aguento, você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo que eu ainda realizo Os sonhos Eu vou te matar, você diz eu não aguento Eu vou te matar, você diz eu não aguento Sonho Você diz eu não aguento, você diz eu não aguento Onde meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo que eu ainda realizo Onde meus sonhos estão perdidos Onde eu sonho Onde eu sonho Onde eu vou te matar Onde eu sonho Eu ainda realizo Onde eu sonho Onde eu sonho Eu saí pra realizar Sorruco Eu saí pra realizar Sorruco Se deu o teu lado pra você Se está no leito de um final Ou no chão de uma prisão É tempo de chorar Até eu te escondi Se eu ganhar do tempo Ele ainda é isso Sorruco O dia Sonho Se for o tempo abaixo mesmo Orar O dia Sonho Até eu sair da real O dia Sonho O dia Eu saí pra realizar Sorruco Eu saí pra realizar Sorruco Eu saí pra realizar Eu saí pra realizar Você já está Eu saí pra realizar Sorruco